Oi, estamos aqui no Autodrome. O sol tá aqui na cara, não dá pra filmar direito. A família Trololó. Aí, ó. Autodrome, Paris. É, isso aí. Com muito sacrifício, acabamos de chegar aqui. Sim, maravilhoso. Né? Pode. Vamos, vamos lá. Tô filmando agora. Não pode tirar um pouquinho mesmo. Vamos. Você quer ver o meu site, tá? Olha aqui o notebook, né? Tô filmando. Tô filmando. Que então a gente sobe lá vem comigo vem comigo então estamos aqui ainda muito canseiro ele chegou aqui em paris o mandato esperar os amadores ali né